E aí meu povo, beleza com vocês, aqui quem fala é o Arte e estamos aqui de volta com mais um episódio da nossa linda série Minecraft Nostalgia Pois é, mais um episódio, eu estou gravando no mesmo dia que eu gravei o episódio anterior da série Porque eu sei que o anterior ficou fraco, então esse a gente vai fazer uma coisa muito doida Pra esse aqui eu preparei uma coisa muito doida Então beleza, como prometido, eu finalizei entre aspas a farm de poções Eu não dupliquei ela, eu apenas ajeitei ela Tá aqui toda bonitinha e tal, o speed tá com os itens necessários Eu aperto o botão em faz e manda pra cá Aqui tem uma manual também, caso eu queira fazer manual Porque depois de um tempo eu só resolvi fazer o manual pra poder mexer com as coisas, né? Então beleza, galera O que eu vou fazer hoje no vídeo, que é algo bem impactante, algo bem da hora, algo insano É o seguinte, no vídeo de hoje a gente vai fazer finalmente o ritual do Division Seedial O ritual de estabilização dele, que vai fazer com que a gente possa fazer Stable Ingot Porque como vocês sabem, a gente tem o Unstable Ingot Pra quem a gente não sabe ainda, eu vou explicar A gente tem o Unstable Ingot, que é o Ingot que quando você craft ele, ele tem 10 segundos até explodir E a gente só consegue fazer alguns itens específicos com ele, ou seja, ele é bem complicado Então, que outro item que ele vai fazer? Esse Unstable Stable Ingot Que é basicamente um Ingot desse aqui, só que ele não explode Então ele basicamente pode ser usado pra fazer várias outras ferramentas, inclusive Pode ser usado como coisa do Tinkers, aparentemente Então, vai ser interessante Mas pra fazer ele, a gente precisa de uma Division Seedial, que esteja estável Pra gente poder fazer ele, né? E pra fazer essa Division Seed, a gente precisa de um ritual E esse ritual, ele é feito no The End Com uma quantidade exorbitante de itens e dificuldade Fora a dificuldade de fazer os itens que eu fiz nos últimos episódios Eu deixei pronto, eu vou até pro The End pra vocês verem Tipo, aqui, teleportar pro The End rapidamente Lá pra o The End, eu mostro pra vocês Fora essa dificuldade, né? De você ter que ir no The End Você ter que pegar um monte de item Você tem que fazer todo um ritual e vir num beacon também Pois é Como é que funciona? Eu vou mostrar os itens que você precisa fazer Eu já expliquei um pouco nos episódios anteriores Mas esse é o que a gente vai fazer no ritual, né? Primeiro você precisa de um beacon E quatro de distância Pra cada um dos lados, né? Norte, sul, leste e oeste Você vai colocar um baú Nesse, em volta desse beacon Você vai colocar um circulado Dois circulados de redstone assim, ó Pra ter que fazer uma espiral De redstone e de string E aí, beleza Feito isso, o que vai ter nos baús? No norte Você vai colocar doze itens do vanilla Que podem ser gerados numa fornalha Que são os filhos do fogo, né? Que são esses aqui Eu escolhi esses aqui Você pode estar usando eles também No sul Você vai estar usando os presentes da terra Aqui você tem que usar um monte de ore E coisas que você encontra na terra Você pode estar usando os mesmos que eu peguei aqui Obviamente você precisa de silk touch Então complica um pouquinho mais Beleza No leste Você precisa colocar Alguma coisa de água Acho que seu nome agora é inglês Mas uma coisa de água Que é basicamente todas as poções Por isso que no último episódio A gente fez uma mini farmzinha de poções Então aqui você precisa fazer Todas as poções do jogo Todas as doze poções no caso, né? Que tem algum efeito Você não precisa fazer level avançado também, não E no oeste Você precisa colocar os doze discos de música Colocando tudo isso Você pode pegar o seu division sigil Ele vai clicar com o shift de botão direito E ele vai mostrar aqui no chat Tudo que está tudo certinho Se no baú norte tem tudo Se no baú sul tem tudo No leste e oeste tem tudo Depois disso ele vai falar Tudo está preparado E aí depois ele pede pra você sacrificar alguém Que seria sacrificado Mas que pessoa é essa Que você sacrifica Que mob é esse que você sacrifica Que seria sacrificado Basicamente é um iron golem Então a gente precisa fazer um iron golem aqui Precisa fazer três blocos de ferro Cinco blocos de ferro Um, dois, três É, cinco blocos de ferro E uma pumpkin Então a gente pega aqui uma pumpkin Belezinha E uma pumpkin A gente vai estar fazendo o iron golem Só que o que vem depois de você sacrificar o cara? Meio que ativa Um modo Absurdamente bizarro Do jogo Que é basicamente o seguinte Vai spawnar Trocentos mobs Com trocentos níveis de dificuldade Pois é São mobs rápidos E causam muito dano Com a nossa armadura Tudo bem A gente vai conseguir aguentar Só que Pra matar eles Vai ser um saco Então por isso que a gente tem que fazer Então Uma Uma Um item aqui né Deixa eu ver Jatinho que é o que é mais fácil Eu quero fazer então Uma espada melhor E para isso a gente precisa de maniolim Deixa eu pegar aqui Cobalto Ardite Caco não tem nem cobalto Nem ardite aqui no sistema Velho Que louco eu tive aqui Na nossa smelter Então eu quero fazer uma espada Melhor do que essa Porque essa espadona aqui Cara Que ainda não Ela é muito fraca Ela é muito fraca Então beleza A gente tem aqui Lume Cobalto Cobalto Obsidian Tá Eu preciso de ardite Vamos no nether rapidão Porque eu preciso pegar um pouco de ardite E cobalto Para poder fazer maniolim Beleza galera Acabei de teleportar aqui com barra home Já peguei aqui alguns cobaltos Peguei até nether quartz Peguei aqui alguns cobaltos E algumas ardites Eu não preciso pegar muito cobalto Que a gente já tem algum sistema E vou colocar rapidamente aqui Para carregar a nossa picareta Porque ela está acabando a bateria Faz mais tempo que eu não recarrega ela Inclusive Vamos só esperar aqui um bocadinho Vai recarregar E a gente coloca isso aqui Para a gente fazer uma lâmina de maniolim O resto Eu quero fazer totalmente de papel Por que eu quero fazer totalmente de papel? Para a gente poder gastar Trocentos de nether quartz Fazendo Fazendo né Upgrades De dano Quero muito dano Quero que aquelas paradas Façam hit kill em todos os mobs Então Tá beleza A gente vai lá em cima agora Então colocar Para poder esquentar essa ardite Já deve misturar Inclusive com os meios ali Acho que eu coloco Duas Ou Vou colocar três Por que eu quero fazer A espadinha Normal né A espadinha De Que é essa que eu tenho aqui ó Que é essa que eu tinha Que na real Que era de Eita Eita Deu a F11 Pera aí galera Deu a F11 Enfim galera Eu dei a F11 Sem querer aqui Minimizei um pouco o jogo Mas de qualquer forma Eu quero fazer então Uma espada Que tem aquele molde Da espadinha rápido Do Tinkers Que é essa aqui ó Que é A Longsword Que eu preciso de uma sword blade Um negocinho E pá A gente tem tudo Isso aqui é precisado Precisa também Porque eu preciso na real A espadinha Fazer um molde De negócio da espadinha Fora isso também E precisa de um rod Normal né Normalzinho Padrão Thank you rod Tá de boa Então eu te coloco isso aqui Coloco isso aqui E agora eu preciso também Colocar Fazer uma de pedra Então eu te pego aqui Uma cobblestone Pegar aqui uma cobblestone Para a gente poder fazer uma De pedra Mesmo A gente coloca isso aqui Faz uma mesmo Tá de boa Troca isso aqui Joga isso aqui Para dentro Coloca isso aqui no sistema A gente coloca Esse aqui E eu preciso de um ouro também Gold A gente pega aqui Uma barra de ouro Deve ser o suficiente Mas por dúvida Vamos colocar A gente tem Seis ingates de maniolim Beleza São três ardite Para seis Para seis Cobalt Não tá de boa A gente pode guardar o resto Aqui no sistema Deixa eu guardar aqui então Cobalt e ardite Olha esse cogumel aqui também Agora eu só espero Isso não derretei A gente vai estar fazendo Aqui no molde Da espada Da cabeça da espada E a gente faz ela De maniolim Então deixa eu só Botar aqui Para esquentar Beleza Esquentou o ouro A gente bota ele aqui E joga ele aqui em cima Ah, eu preciso de mais um ouro Confundi Eu achei que fosse um ouro só Mas também são dois Então tá de boa Fora isso Eu preciso de papel Então deixa eu pegar Então um pouco de papel Dá de bastante papel Que eu vou fazer As duas partes aqui De papel Fazer o handboard Na real Na real Eu acho que não é ideal A gente fazer isso de papel Por quê? Porque a durabilidade Da espada vai ser uma merda Ah não Acho que eu posso botar energia Eu vou botar uns upgrids de energia Então é isso Eu vou colocar uns upgrids de energia Então eu preciso de uma Posso colocar um leadstone aqui Um Um Pastor Vou colocar o Ressonante Só para ver se tem como Colocar o ressonante Provavelmente não tem como Mas enfim A gente bota aqui O ouro Deixa eu selecionar aqui O ouro Tá de boa Agora vai fazer o molde para a gente Beleza Agora a gente coloca esse molde aqui Seleciona o maniolim E taca ele ali dentro Eu fico Eu acho o maior vacilo Porque tipo Na 1.12 Ele queima esse item Que você usa Eu gosto de queimar Tá certo que a gente Ganha o recurso de graça Mas Eu gostava de queimar Porque a gente se lembrava Desse item inútil Então beleza A gente coloca aqui Para fazer espadinha Vamos colocar aqui E vamos dar o nome de Opa Ai eu fiz Toff Rod Mané Putz Que besteira Eu fiz Toff Rod Eu não fiz Toff Rod Não Fiz caquinha É o Toff Rod Gente É o Toff É o Toff Feito aqui Para o Toff Rod Que é um pouquinho Menos grosso Preciso de papel Opa Paper Beleza Vamos colocar aqui Pega isso aqui Pega isso aqui A gente faz assim E coloca A gente faz Ah Mata Tu 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 Mata Tu Peraí Deixa eu botar o nome Melhorzinho Deixa eu botar o nome Deixa eu corrigir aqui Mata Tu Tu Mata Tu Tu Beleza A gente pode colocar Sem upgrade Não Tem que ser o capacitor Que é a capacitor De lead Mesmo Então a gente só coloca aqui Pimba Mata Tudo Agora tem upgrade De energia Beleza Quantos upgrade A gente ainda tem Quatro Tranquilo Tranquilo A gente lota isso aqui Agora De Quarks A gente tem aqui Alguns blocos Eu vou pegar tudo Aqui eu vou pegar tudo E vou sair Tacando um bloco De quartos Aqui Só vai rapaz Só vai Só vai Lota tudo E assim E assim que eu tiver Pronto Aqui a arma Eu volto Eu já fiz a arma Aqui E uma informação Tanto quanto Engraçada De comentar É de que no dia Que eu gravei Aquele vídeo Eu não consegui Terminar de gravar Então eu tô gravando Essa parte aqui Na qual eu tô mostrando A arma pronta Logo depois Daquele Quer dizer Alguns dias Depois daquele Não chega a ser logo Mais um tempinho Depois daquele Então Pois é Se eu tinha alguma coisa Pra falar Depois daquele clipe Eu não lembro Porque passou alguns dias Mas enfim A arma tá pronta Nós temos aqui Os itens que a gente Precisa fazer Sumar ao golem A gente tem aqui O Division Segel Então Vambora Vamos para o The End E vamos Completar logo Esse ritual Pois é Eu testei aqui também Nesse tempo de dias Eu chego a entrar Bom Como eu tava falando Eu cheguei a entrar Aqui No mapa Durante esses dias Pra poder ver O que eu tinha gravado Exatamente Que eu lembrava Que eu não tinha terminado E meio que eu percebi Que essa arma Assim é muito forte Ela mata muita coisa Com o Hitkill Na verdade Eu nem testei com Endermans Deixa eu dar uma olhada Praticamente com o Hitkill É Dois itens que matam o Enderman Eita Vocês são chatos hein Bichinho Mas enfim Dois hits matam o Enderman Zumbins e Esquerda Eles matam com um Hit só Foi isso que eu testei Então Vou mandar uma última conferida Com o Division Segel Belezinha Tudo preparado Agora É só a gente sumonar Um Iron Golem Aqui em cima Pois é Vamos sumonar aquele Iron Golemzinho lindo Eu peguei um bloco extra Mas tanto faz Vamos lá Agora a gente mata Esse Iron Golem Opa É bom ter com uma espada Vamos matar esse Iron Golem Ué What What Fail Fail Total A base E meio que eu descobri Eu vi o vídeo Eu revi Onde que eu pesquisei Sobre esse ritual E ele basicamente O cara no ritual Ele matou um Iron Golem Com o Hitkill Lá com o cajado Do Do Draconic Como eu não tenho acesso a ele Eu vou ter que tentar ver Um outro meio aqui De matar com o Hitkill Deixa eu dar uma lembrada Que eu não tenho nenhuma Poção de força aqui Então ele vai ter que fazer manualmente Deixa eu vir aqui E buscar uma poção pra gente Uma Awkward Potion Três na verdade Eu vou fazer três logo Um, dois, três Tranquilo Vamos buscar aqui Parece que eu deixei esse manual A gente bota ele aqui A gente coloca um Blaze Pounder E ele vai fazer pra gente Uma Poção de Força E aí depois a gente coloca Uma Glowstone Transformando uma Poção de Força A Level 2 E aí depois Taca ali uma Gunpowder Se eu não me engano Eu não peguei a Gunpowder Deixa eu pegar aqui Uma Gunpowder E aí ele faz pra gente Uma Arremessável Que se eu quero fazer Fazer umas três Arremessáveis Aqui, olha só Belezinha Level 1 A gente bota mais uma Glowstone E vamos fazer Level 3 E aí com isso A gente deve matar O Iron Golem Com o Hitkill Eu vou tentar dar esse dash Aqui da espada Que dá um bônus de dano E dá um Critical Que aí com isso Talvez Mate o Iron Golem Com o Hitkill Pelo menos é o que eu espero Na verdade Que mate com o Hitkill Porque pelo menos no vídeo O cara mata com o Hitkill Só que ele tem um cajado Do Draconic Enfim Eu vou terminar De fazer essa Poção aqui E eu vejo vocês Lá no The End Pra gente fazer o ritual Beleza galera Acabei usando a nossa Home End E já estamos aqui Tranquilo Eu peguei de novo O negocinho Fazer o Iron Golem Vamos fazer ele aqui E eu tenho que Tomar logo a Poção de Força Tem um Minuto Vou atacar a Poção de Força A gente taca aqui Eita Merda A gente tem que Emporrar ele lá pra dentro 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 Eu acho que eu vou tirar minha peça da armadura Que dá esse empurrão Acho que isso aqui a gente não empurra mais Eu vou tirar minha peça da armadura Pelo menos por enquanto E depois eu coloco né Então beleza A gente taca a Poção de Força A gente faz aqui Eu tenho Ange Ring Então é de boa A gente faz aqui Opa Fez errado A gente taca aqui A gente taca aqui Esse negocinho Faz o Iron Golem Calma Matamos E não funcionou Cara Que estranho Sacrifice One who Would Sacrifice Himself Spices Of Que estranho Eu vou dar mais uma pesquisada Galera Porque eu não sei o que tá acontecendo não Beleza galera Eu fiz alguns testes aqui Eu tô voltando pra cá Que eu tinha que matar um daqueles guests E tem a ver com esse aqui Com esse strength Do ritual aqui né Eu tive que dar uma ajeitada Coloquei um jeito meio confuso aqui Mas resumindo Eu creio que eu tenha consertado Então vamos ver se agora vai funcionar Eu espero que sim Eu espero que sim Eu espero que a gente não tenha Mais nenhuma complicação Mas vamos ver né Vamos ver se daqui dá certo A gente beleza Spawnou o Iron Golem Empurra ele Pá Bota ele de volta Isso Bate de novo Matou Funcionou 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 Isso funcionou galera Funcionou Começou o ritual Agora a gente precisa matar um monte de mobzinho Desse aqui ó Ai Matou 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 Meu Deus Ai ai A gente tem que conseguir 100 kills Se eu não me engano A gente conseguindo 100 kills A gente consegue o ritual né E eu preciso matar todos esses mobs aqui Muitos deles Sem mortes Então quando eu fizer essas 100 mortes eu volto Isso aqui vai ser uma loucura Beleza galera Eu voltei a gravar aqui Isso aqui é muito doido Meu Deus É muito mob E nós vamos conseguir 100 kills E nós vamos conseguir 100 kills Opa Beleza Uh The siege Has ended In the end Meu Deus do céu Conseguimos fazer Conseguimos fazer Conseguimos fazer Ah garoto Pseudo inversion Sedil Com isso aqui a gente consegue fazer Esse erro A gente consegue fazer A versão estável dele Meu Deus do céu Graças a Deus Meu amigo Vamos voltar pra casa Minha nossa Ah Na verdade eu lotei Um inventário de coisa Cara Nossa senhora Eu lotei um inventário de coisa Por causa daquela batalha Minha nossa Os mobs estavam nupando um monte de coisa Tive que matar muito bicho Meu amigo Eu tava com o ímã ativado Por isso que eu peguei muita coisa Mas eu acho que é isso Nossa senhora Tá bom Vamos dar uma olhada aqui nas quests Agora que a gente pode ter Que a gente bloqueou Eu acho Que são nos Gadgets Que agora a gente consegue fazer O mobius Stable Unstable Eu creio Mobius Stable Unstable Se eu não me engano é isso A gente consegue fazer ele Como é que é fazendo ele Na verdade Stable Ingots Unstable Eu acho que fazendo Unstable com isso aqui Ele faz pra gente O normal Então vamos pegar um pack de ferro Vamos pegar um diamante E vamos testar Vamos testar E você não dá merda Ele faz pra gente Olha que beleza Olha que beleza Ele faz pra gente o instável Aí sim A gente consegue também fazer Uma Builder's Wind Por algum motivo Tá completa Vamos ver aqui Builder's Wind A gente consegue fazer ela Olha só que alegria Como é que faz ela Ué Ué Ok A gente pode fazer agora Uma Builder's Wind Por exemplo Olha que Olha ele faz a super Automaticamente Nossa Aí sim Aí sim Agora a gente tem uma Builder's Wind Nossa Vai facilitar tanto a building Vai facilitar tanto a building Agora a gente tem a super Beleza O que mais a gente pode fazer aqui Pra fazer no vídeo de hoje Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos fazer também Uma Watering Can Reinforcer Quem sabe Watering Can Reinforcer Vamos trabalhar nisso aqui A gente precisa de Soul Fragments Mana We Nossa Um monte de coisa complexa Bom A gente não precisa fazer isso agora A gente faz isso depois Nossa Velho Que sucesso Só sucesso Só sucesso Então galera Muito obrigado Um beijo Se vocês estão aqui Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixe o like se gostou No vídeo a gente fez esse ritual Muito doido Do Mobius Do Mobius Stable Ingot Que agora a gente consegue fazer Uma versão do Unstable Ingot Só que estável Então a gente consegue fazer Crafts muito mais fácil Fazer todos os craftss De boa Incluindo novos itens Como a Super Builder's Wind Então galera Muito obrigado Obrigado